Oi pessoal, sou a Marlucia Almeida. Mais uma vez estou aqui na correria, mas hoje eu resolvi mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho. A cozinha, geralmente eu entrego assim para o cliente para ele poder ter noção de como vai ficar. Eu faço um SketchUp 2017 Make. Bom, antes dessa cozinha aqui, que ela vai ficar toda em cinza, um cinza sagrado da Duratex e o prata da Duratex, tá? Daqui a pouco eu mostro o resultado. Estou aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro, e essa cozinha aqui foi uma grata experiência. Adorei fazer essa cozinha. É uma cozinha feita em Duratex cinza sagrado e prata da Duratex também, com os puxadores da Arq, puxadores cava da Arq, com portas de alumínio, com puxadores Arq. As portas são de alumínio, mas os puxadores são da Arq, alumínio da alternativa e puxadores da Arq. E eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Mas vou mostrar aqui como é que ficou a cozinha, tá vendo? Ela é tamponada, as portas, ó a baixinha aí, as portas são vasculantes, tá? Tem aqui um porta-temperos, tem um porta-mantimentos aqui, olha. Tem um escorredor de pratos de inox. Chega aqui para ver. Ficou bacana? Aí temos a parte de baixo aqui, que tem uma portinha. Ah, não, porque a portinha é comprida. Para botar tábuas e botar bandejas, coisas compridas que você não tem onde colocar, né? Com as portas todas em basculante. Aqui tem uma lixeirinha. Tá vendo? Um total aproveitamento de espaço. Aí vem essa parte aqui, que tem as portas de alumínio, como eu falei, com vidro. Que aí ele pode botar toda a parte de cristais, fica tudo exposto. Olha o acabamento. Tá? Com gavetas com extração total. Gavetas, gavetas e gavetões, bem grandões. Com extração total também. E esse armário comprido aqui, que ficou bem diferente. Será que a gente consegue inverter aqui para mostrar? Aí você fala, ah, para que coisas compridas dentro do armário? Você bota a escada, você bota a vassoura, você bota a tábua de passar, você bota o aspirador. E você tem todo o espaço aproveitado. Legal, né? Então é isso. Espero que gostem. É para mostrar também. Eu mostro as dicas, mas não mostro o trabalho pronto, né? Então, esse é para mostrar um pouco do meu trabalho, tá? Ah, e dê um joinha, sigam o canal, tá bom? Um abraço.